Exatamente esse é o nome do jogo, é galera, e vou fazer o seguinte, vou explicar uma coisa aqui, o modo história faz os 36% do jogo, aqui no modo 10 a 15 pontos, 20 e máximo 25, vou começar com o Gen, vamos fazer o seguinte, que merda, muito bom, ganha mais um troféu, vou colocar o outro Facebook para o meu caso, vocês, isso é só, antes de seguir, o botão que eu vim, é, ok, agora, eu tenho energia aqui, deixa eu ver, é, só, 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 o botão errado, eu estou errado, então, é importante isso aqui, galera, não é bom que tem um tempo Então volto para o menu principal, já fiz tudo o que tinha que fazer com a Jane da Viajerno, essa é da Netflix que eu vejo, maravilhosa Jane da Viajerno, então agora Jogar com Pamela, só, deve ter feito isso no ônibus E já está, espera aí Deixa eu ver Fiz uma caquinha, deixa eu ver se eu errar aqui Bom trabalho Deixa eu ver se que Hum! Aí está Aí está Fechamos a platina galera Fechamos o terra Fácil demais Aqui a platina é rápido e fácil Você vai fazer com todos os personagens No modo Não sei como se chama esse modo Mas esse aqui é um modo Você pode fazer tudo Com todos os personagens E Isso é tudo Você vai fazendo tudo isso em um único modo ali E o modo história Você vai jogar com todos os personagens do jogo Com as duas garotas ou três Não sei como contas são Você vai jogando com elas e vai fazendo ali Fiz isso para dividir o troféu em duas partes Então deixe seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo Lembrando Como a história está no vídeo anterior E nos vemos Nos próximos vídeos De platina Ou de outro modo de história Valeu E foi isso Vocês aí no cardzinho maroto É Das outras séries Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui